A Sucesso da Jiqueta Eu carrego o venado, treino o som Na minha Landerrupe tem uma cama, tem uma mesa Fui se importar, sou a cara da riqueza Na minha Landerrupe, sou a da latada Veio tudo que eu quero, não me importa nada Na minha Landerrupe tem uma cama, tem uma mesa Sou a cara da riqueza Na minha Landerrupe, sou a da latada Veio tudo que eu quero, não me importa nada não Só pra machucar Aleixar com aquele gostinho